Boa tarde a todos, aqui quem fala é a cantora e apresentadora Viviane Vidimar, presidente da cooperativa CooperArtson, começando mais um bate-papo conversando com a presidência, toda semana aqui no Instagram da cooperativa, hoje com o site no ar, o Alan Toniolo, é sitenoar.com, é ele que vai tirar todas as... integrar site, o site com o Facebook, Instagram, YouTube, todas as dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade e tirem as dúvidas com o Alan Toniolo Carvalho, tá bom? Você que também gostaria de entrar na nossa cooperativa CooperArtson, é muito fácil, entra no site www.cooperarteson.com.br, é só entrar no site, clica lá e como faço para se filiar? Lá em cima, do lado direito, filiar-se, clica lá, preenche todos os seus dados e assim você vai ser um novo filiado da nossa cooperativa CooperArtson, tá bom? Estou aguardando o Alan Toniolo de Carvalho entrar aqui do site no ar.com para conversarmos e tirarmos todas as dúvidas, né, de todos os nossos artistas que estão assistindo, para que eles tirem todas essas dúvidas sobre como integrar, né, Facebook, Instagram, tudo mais, conosco, tá bom? Vocês que estão entrando agora para assistir, por favor, tirem todas as dúvidas com ele, tá? Que ele está aqui e vai poder tirar as dúvidas com vocês que estão assistindo, tá bom, pessoal? Estou aguardando o Alan Toniolo Carvalho do site no ar.com para tirarmos todas as dúvidas sobre como integrar o site seu e também Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. Nós, artistas, atualmente, temos que estar atualizados com a tecnologia. Por quê? Não é como antigamente que a gente saía com LP debaixo do braço, né? Hoje não, hoje o mundo é todo tecnológico. Então, nós temos que entender esse lado, nós, artistas, precisamos entender esse lado para que possamos fazer um bom trabalho. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, façam ao Alan que foi convidado agora, só está aguardando ele aceitar o convite. Alan Toniolo Carvalho, site no ar, é o nosso convidado de hoje. Já enviei o convite, Alan, só estou aguardando você entrar aqui para o nosso bate-papo. Enquanto isso, pessoal, entrem no nosso YouTube da cooperativa Operartesom, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, sigam também, continue aqui, seguindo o nosso Instagram, Facebook também, cooperartesom é o nosso Facebook, né? Então, entrem. Olha, enviou a solicitação, deixa eu ver, site no ar. Vamos lá, sitenoar.com. Estou te aguardando para nós podermos conversar com o Alan. Alan Toniolo Carvalho. Enviamos o convite, estamos aguardando o Alan Toniolo Carvalho entrar aqui para batermos o nosso bate-papo dessa semana, conversando com a presidência. Enviamos o convite para o Alan Toniolo Carvalho, site no ar.com, estamos aguardando ele aceitar o nosso convite para que possamos começar aqui o nosso bate-papo. Boa tarde, Alan Toniolo Carvalho. Tudo bom? Tudo bem, agora sim, estou conseguindo falar com você. Estou, estou te vendo. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram, na cooperativa Cooperartesom. Obrigada pelo convite, até com a ideia inicial da nossa comádia Eliane Camargo, que fez o primeiro contato, e toda a equipe da presidência da cooperativa que fez o primeiro contato com você. Primeiro, antes de outubro, agora uns poucos vai entrando, né? E esse nosso bate-papo, deixando claro para quem está entrando, amanhã, ou ainda hoje, já vai estar disponível no YouTube da cooperativa Cooperartesom. Toda semana esse bate-papo fica lá, salvo, para quem não conseguir assistir, pode assistir depois lá no YouTube. Então, boa tarde, Alan. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Então, é isso que eu estava falando antes, né? Da gente começar aqui. O artista de hoje é diferente daquele artista de antigamente. O artista de antigamente, ele pegava o LP de baixo braço, né? E saía fazendo a sua divulgação. Mas o que acontece? O artista de hoje, ele tem que estar preparado para um novo mundo. O que é o novo mundo? No mundo tecnológico, onde a gente não tem como fugir de site, de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Deezer, etc, etc. É um mundo, às vezes, que... Para quem é artista da antiga geração, às vezes tem até dificuldade. Eu sinto, às vezes, amigos meus da antiga geração, às vezes eles têm dificuldade nesse lado de... Ah, e agora? Como é que eu faço para mexer? Eu não sei mexer, né? Então, eu gostaria, primeiramente, de tirar algumas dúvidas para que todos que estejam assistindo possam tirar as dúvidas com você. Como é que você sente esse mercado de hoje? Boa tarde, Giovannice Marques. Boa tarde. Está aberto a perguntas, viu? Pessoal, está aberto a perguntas também. Maravilha. Viviane, é exatamente como você falou. Mudou muito os meios de divulgação. Como que o artista vai divulgar, vai propagar ali. Vai apresentar o trabalho dele, né? Antigamente, era como você falou mesmo. Botava ali um disquinho debaixo do braço, parava numa churrascaria, fazia um amigo, indicava aqui, ele ia para lá, fazia... Fechava um salão e pronto. Fazia um show, um baile e pronto. Já ele aparecia e assim... Hoje, os meios de divulgação estão muito rápidos, né? Eu acho que a tecnologia veio para acelerar e dar espaço para mais gente, gente mais distante, porque antigamente o artista começava a aparecer na região que ele atuava, ali só naquele bairro, na cidade. Hoje, não. Hoje, você está aqui, de repente, você está sendo conhecido num outro estado, longe, mas usando as ferramentas. E como eu falo, eu hoje, eu trabalho com divulgação na web. Então, eu tenho alguns clientes que nem computador tem. Para você ter ideia. É, não, não tem. Não gosta, não gosta. Odeia computador. Odeia, odeia. Mal usa um celular. Mas, o site deles tem que estar no ar. Eles sabem a importância do site no ar. Eles sabem a importância de ter uma rede social ativa. Eles sabem que, através dessas ferramentas, eles têm retorno. Mas, eles, está entrando, botando a mão, mexe. Não, não. Então, é aquela coisa. Se você gosta, sorte sua. Se você não gosta, você tem que usar. Se você quiser aparecer, quiser mostrar o seu trabalho, você, infelizmente, tem que estar usando. E, de preferência, todas as redes sociais. É por aí. É desse jeito mesmo. Só que, o que eu percebo também, às vezes, tem gente que até sabe mexer, mas sabe um básico. E o que acontece? É, mesmo essa pessoa sabendo o básico, ele fica uma coisa muito amadora, né? Então, há a necessidade de uma empresa especializada para que possa profissionalizar a sua página. Porque tem gente que não sabe mexer direito, mas até os textos colocados, né? Com o erro de profissionalidade. Eu vejo, eu agora, como presidente da cooperativa, muitos artistas com suas páginas, assim, faltando muita coisa, né? O Instagram, você tem que ter cuidado, por exemplo. Muita coisa lá na sua página do Instagram. Colocar tudo de forma correta, os destaques, né? O que a pessoa vai bater o olho, vai ver, né? Ou, de repente, a pessoa tem um Instagram que mistura muito os assuntos, fica uma coisa muito confusa. Não sabe integrar o seu site. Ou a pessoa não tem site, só tem Facebook, ou só tem Instagram, não tem site. Ou tem site, quer dizer, fica uma coisa muito confusa, né? Que dicas iniciais você pode dar para quem está assistindo? Exatamente, Viviane. Essa parte, eu dou o seguinte exemplo. Você é cantora. Então, você sabe cantar. Você tem a técnica do canto, você entende de música, tá? Mas, e você vai fazer um show em algum lugar. Aí, você vai querer ir lá e fazer a decoração do ambiente. Não que você não possa fazer, você pode. Mas, de repente, para o público que vai chegando no local, vai olhar aquela decoração, pode achar amadora. Não que você seja amadora. Você é cantora profissional. Mas, a decoração que você fez, infelizmente, é aquela primeira impressão. A pessoa está chegando ali. Não, eu vim aqui. Eu nunca ouvi falar da Viviane, mas é uma cantora. Eu vou vir aqui. Ele não te escutou cantando ainda. Ele chegou e viu a decoração. Aí, não que ele, sabe? Mas, dá uma... É, é aquela primeira... É o choque que ele vai ter. Aquela primeira impressão vai ser ali. Daí, ele vai, sabe? Bom, de repente, ele até vira as costas, vem embora. Mas, enfim, essa apresentação é importante. Eu não estou, assim, puxando certinho para o meu lado. Eu estou valorizando, assim, o profissional de cada área. Você tem um profissional que é de iluminação. Ele sabe fazer iluminação. Você tem um profissional de decoração. Ele sabe como montar um palco. Ele sabe fazer. Eu, por exemplo, sou da área de... Eu sei montar um site. E, na hora que você vai montar um site, não é só, assim... Você tem que saber combinar cor. Você tem que saber combinar elementos, texturas, tipo de letra. Tem muita coisa que a harmonia vai mudar de quem chega e vê. Tá, isso é uma coisa. Então, eu aconselho, sim, a pessoa que está começando ou quer expandir mais. Procure um profissional. Procure uma pessoa que sabe, que tem... E o pior é que, quando a gente fala de bom gosto, né? Cada um acha que tem um gosto, um bom gosto. Todo mundo acha que tem um bom gosto. Todo mundo. Então, mas... Procure alguém que é do ramo. Tá. Isso... Mas, veja bem. O... No caso, o... O músico, o cantor, não importa. Ele não tem que entender de tecnologia. Não. Os meus clientes, eles não precisam entender. Eu, por exemplo... Hoje eu tenho uma carteira razoável de cliente. Eu gosto de dar um suporte. Eu gosto de dar um atendimento. De maneira que ele não precisa, ele ter que entender de configuração. Não. O que que ele tem que saber é responder uma mensagem. Então, chegou lá uma mensagem, uma pergunta, vai ter isso. Ele vai ser notificado no celular. Ele vai acessar pelo celular ou um computador, não importa. Ele vai acessar a página. Ele só vai digitar respondendo para essa pessoa. Então, eu deixo assim as coisas bem encaminhadas para o meu cliente. que ele só vai responder o que estão perguntando e pronto. O restante é comigo. Então, essa parte inicial da criação, montar uma capa, né? Seja para o Face, para o YouTube. Recomendo muito, principalmente nessa área. Músicos, ter um canal, com certeza. E um canal bem montado, bem configurado. Uma capa legal, pensando como que vai ficar essa visualização. Celular, desktop. A pessoa quer acessar pela televisão. Muito possível. Muita gente acessa pela televisão. Como é que vai ficar o seu layout lá? Então, o profissional, ele já pensa em tudo isso. Então, realmente, eu recomendo você fazer a criação com um profissional. E depois, pedir para ele, olha, o que eu vou agora? Como é que eu vou continuar respondendo? Como é que eu vou interagir com o público? Pronto. Ele tem que dar esse treinamento. Eu estava ouvindo, assim, um comentário seu, até com a Marga e Eliane Camaro, sobre essa junção, essa ligação que o site tem que ter com as redes sociais. O que você acha? Porque tem gente que tem um site, mas não tem relação nenhuma com o seu Facebook, seu Instagram. Não tem casamento dos dois, né? Eu digo casamento, porque tem que estar ligado, né? E eu vejo, muita gente tem o site, mas tem o Facebook aqui, o Instagram aqui, o YouTube aqui, o TikTok aqui, o Spotify aqui, mas não está interligado com o site. Isso, eu recomendo forte. Não, os meus clientes são eu. Na hora que ele vem comigo fechar, eu já vejo tudo quanto é rede social que o cliente tem e eu coloco dentro do site. Uma porquê, Viviane? Você, quando for fazer uma divulgação do seu trabalho, da sua empresa, do seu grupo, qualquer coisa que você tenha no seu trabalho, você tem que tentar, se você está numa rádio, você vai fazer um conflito, você vai, não importa o meio de divulgação que você vai usar, você tem que tentar ser o mais breve possível. Então, você não pode chegar lá, vamos supor, você vai passar, se apresentar num show em algum lugar, aí vai estar aquela multidão te vendo e você vai falar, olha gente, acessa o meu Facebook, que é facebook.com barra não sei o que, sem espaço, sabe, não é, não é prático isso, ninguém vai estar ali com um celular gravando você para depois anotar, não. É meu Instagram, barra, hashtag, isso, isso. Nossa, a gente tem que, você está querendo divulgar ou você está querendo confundir as pessoas? Então, você quer divulgar, você quer passar, a gente chama de URL. URL é sempre o www.elianicamargo.com.br. Isso é uma URL. E isso, a gente tem que pensar a maneira mais prática possível, mais fácil de memorizar, mais fácil de escrever. Então, na hora que você for pensar numa URL, que é um domínio, você não pode pensar, ah, mas tem dois As, um depois do outro, é, não, não. Você tenta pensar numa maneira mais prática, curta, fácil de gravar e pronto. Então, o que você vai estar divulgando num show, numa apresentação que você estiver fazendo, é o seu domínio, que é seu, não é de mais ninguém, não tem Instagram na frente, Facebook, Twitter, não. Você vai divulgar vivianepeixoto.com.br. Pronto. Ou, eu estava pesquisando hoje aqui, justamente para ajudar a esclarecer para o povo, porque eu acho que o pessoal que vai estar assistindo essa live é mais músico, gente da área, né, de artistas. Então, deixa eu tentar explicar assim, bem resumidamente, na hora que você vai criar uma URL, um domínio, você pode fazer .com.br, que é o mais comum, é o que todo mundo está acostumado, é o que está todo mundo acostumado, né. Então, alantoniolo.com.br, tá, banda alantoniolo, tudo bem. É, eu concordo, é o que o povo está mais acostumado. Só que, é o .com.br, é. Só que, pode ser .com também, isso, que é da internacional. Sim. Só que, quando hoje, é que eu já faço site há bastante tempo. Então, de muitos anos para cá, a minha preocupação, quando eu faço um site, é com os resultados do Google. Porque, não basta você ter um site, pode ser lindo, maravilhoso, altíssima tecnologia, linguagem moderna, pá, só que ele não é encontrado pelo Google. As pessoas vão estar lá, na pesquisa do Google, você não aparece, daí você, poxa, mas, meu site é lindo. E não está aparecendo. Se não está aparecendo, você não vai ter retorno. Você vai ter uma coisa linda, sem retorno. Então, não adianta nada. Enfim, existe, já, vários anos para cá, existem extensões, para o seu domínio, que identificam o que você é. Por exemplo, você é advogada, então, você deve, eu já tenho cliente, que é advogada, ela até na hora, ficou meio assim, sem entender, mas eu expliquei. Viviane Camargo, ponto, adv, ponto, Puxa, mas é, que é na sua área. ADV. ADV, mas as pessoas não estão acostumadas. Tudo bem, as pessoas não estão. só que você está informando para o Google que você é advogada. Então, você já está sendo, assim, separada para um grupo. Então, é o meu conselho. Vai fazer hoje um domínio, procura, já, especificar o seu segmento, para que fique, é mais fácil do Google te separar e posicionar você. Engraçado que a gente tem que se equipar com o Google, né? O que o Google vai fazer com você? Viviane, para você ter ideia, hoje eu chego num cliente, o cliente vem para mim, me chama, ah, eu quero fazer um site. Eu vou lá, eu escuto a ideia dele, eu vejo o que ele está esperando, ele está querendo o que com aquele site, tá bom, eu vejo e tal. Eu até brinco com os meus clientes, eu falo, olha, quem está me pagando é você, mas eu tenho que agradar o Google primeiro, antes de você. O Google primeiro, para o site. Para agradar o Google, eu tenho que, ah, é você que está pagando, mas é o Google que eu tenho que agradar, em segundo lugar, você. Porque se eu não agrado o Google, se eu não falo, agradar o que eu quero dizer é um modo de brincando, eu tenho que fazer nos padrões que o Google gosta, para que ele posicione para cima o seu site. No caso de músicos, existe a extensão, por exemplo, é mus, m-u-s .br Então pode ser mus.br Então pode ser vivianeandrade.mus.br Putz, é estranho, eu não conheço, não sei o quê, mas vai por mim, vai por mim, que você vai se dar bem depois no final. Ou então, arte. O mus é mais para selecionar músicos. Ok. E o arte, o arte, A-R-T. Então, vivianeandrade.artart.br Esse arte, ele é um pouco mais, mais abrangente, envolve artistas. Então pode ser artista do meio musical, como pode ser artista circense, pode ser artista, de maneira G.E. já ele pega assim. Então... Um dançarino, um ator também entra, né? Dançarino, ator... Exatamente, um... Exatamente, ele é um artista, um dublador, um... É um artista. E aí, é... O site, olha, não é... O que eu explico para os clientes, comparando, né? Colocando lado a lado ali. Aqui você tem site, aqui você tem rede social. Tá. Um funciona em conjunto com o outro. Por quê? Eu... Eu não trabalho muito com rede social. Eu faço a integração de todas as redes dos meus clientes dentro do site. Inclusive, Instagram, por exemplo, que é muito fácil, as pessoas estão na rua, tiram uma foto aqui, é um botão que aperta, já aparece na página do Instagram. Tá. Eu faço essa mesma imagem aparecer no Instagram, aparecer no site também. Então, é uma maneira... É uma maneira de estar, tipo, atualizando o site, né? Tá mexendo com o conteúdo dele, mas o cliente está subindo a foto para o Instagram. Mas eu faço aparecer no site também. Tá. O meu forte não é criação de rede social e muito menos é gestão. Porque eu até cheguei a fazer um tempo, mas é que eu trabalho sozinho, então, para mim, não deu certo. Tomou muito tempo meu e hoje eu prefiro não pegar essa parte de gestão, ficar postando notícia, postando, né, material dos clientes. Isso hoje eu não faço. Tem muita gente que compra seguidor, né? Comprar seguidor. É, nossa, isso, é, tem, eu sei, mas isso... Comprar inscritos para o YouTube. E o que eu falo, Viviane, que a rede social trabalha em conjunto com o site, por quê? Uma, na hora de você divulgar o seu trabalho, divulgar a sua empresa, seu... Você ter um domínio só. Você ter um domínio. Você não vai ficar falando Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, não. Você tem que divulgar o seu domínio do seu site. Tá. Agora, muito, muito importante ter as redes sociais ativa. Tá? Sempre, porque é assim, hoje você tem muita gente que passa boa parte do dia lendo piada, vendo notícia, no Facebook. então, você tem que estar ali também. Se possível, tá com o site bem montado, tá com a sua fanpage bem montada, no caso do Facebook, tá com a sua fanpage bem montada, bem configurada, impulsiona ela também. A quem chegou aqui nos assistindo, quero mandar boa tarde para a Vitória Cury, filha do saudoso apresentador Bolinha, tenho que mandar um beijo para ela, Tânia Porta, que entrou aqui, e Giovannese Marques. Grande abraço para vocês. Legal, gente, legal. Pode fazer pergunta aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí. qualquer tipo de pergunta. Se é possível fazer com o site ou não, pode fazer pergunta. Se eu não souber responder, eu respondo depois, eu pesquiso e retorno. Mas, enfim, então, é muito importante, porque é muito rápido, é muito prático fazer a integração, interagir com o público e responder, e isso é muito legal. É o que o mundo hoje pede, praticidade, rapidez, tem que ser ágil, a informação tem que ser ágil, você está pesquisando alguma coisa, pô, eu achei aqui um produto, um cantor, será que ele... Deixa eu mandar aqui, peraí, pá, o quanto mais rápido ele responder, melhor para ele. Então, tem que ter ele. O que manda em tudo, então, resumindo, é o Google, porque quando você joga o nome do artista lá no Google, a primeira coisa que tem que aparecer é o site do artista, esse é o correto. Olha, é mais ou menos por aí, o que manda é o Google, o Google, você gosta, não gosta, eu já tive problemas, assim, com... não é problemas, é divergência de ideia com funcionários do Google, mas você não tem muito o que fazer. Foi um cliente meu, ele fez um site comigo, e aí ele fez um link patrocinado, que era para aparecer, né, no Google, nos resultados, e aí passou o tempo, o Google falou que ele tinha que atualizar o site, enfim, daí o Google não quis aparecer, não quis mostrar o resultado dele, enfim, mas acabou, a gente acabou resolvendo. mas é o Google, não adianta, você quer aparecer, você tem que aparecer, né, então, a melhor ferramenta é o Google, o melhor buscador, o mais usado, e a gente não tem muito por onde correr. Você tem suas redes sociais, você tem seus sites, você tem sua loja virtual, não importa, mas o meio principal de divulgação é Google, é Google que as pessoas fazem pesquisa, então, é o que eu tento, né, eu tento, estou em constante, me atualizando, com ferramentas, com tecnologias, o que que o Google hoje está priorizando num site, qual é o instrumento que melhor, enfim, e assim eu vou fazendo, atendendo os clientes, assim. Certo, por exemplo, a pessoa, a cantora Maria da Silva, eu vou colocar lá no Google, Maria da Silva, pum, eu jogo lá, a primeira coisa que tem que aparecer para mim é o site dela, eu entrando no site dela, já vai estar tudo lá, aí esse seria o caminho correto, vai estar o Facebook dela, o YouTube, o TikTok, tudo o que é dela, Spotify, Deezer, tudo mais, vai estar tudo lá, entrou no site, já está tudo lá disponível, esse seria o caminho correto, exatamente, está atualizado na tecnologia e que sabe seguir o caminho correto, porque também não adianta você fazer, ah, eu fiz um Facebook ali, aí depois eu fiz outro Facebook ali, e não se concentra, tem que fazer um caminho correto, não é? Por exemplo, você falou, exatamente, você falou do Facebook, eu vejo gente usando o Facebook numa página pessoal, querendo divulgar uma empresa, não é, às vezes aí a pessoa se esforça, tudo, mas é onde eu falo, o melhor é procurar uma pessoa que entenda mesmo, que saiba fazer, porque senão você vai ficar ali, vai ficar horas perdendo um tempo seu, e vai ter um resultado que não é de acordo, então, aí, é o melhor mesmo, é ter o profissional da área para estar mexendo, na configuração inicial, né, porque depois ele vai fazer, ele vai responder, ele vai interagir com o povo, mas daí, aí é, vai estar mastigadinho, né, o trabalho só para ele, que é, né, ele não tem que se preocupar com o site, ele tem a empresa dele, tem que se preocupar com o ensaiar, por exemplo, se é um músico, ele tem que ensaiar, ele tem que tocar, ele não vai ficar preocupado com configuração de rede social. Com certeza, boa tarde, Tatiana Juliane, que também entrou aqui, boa tarde, está aberto a perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas, aproveite que hoje o mundo é tecnológico, não é como 40, 30 anos atrás, que a gente andava com o LP embaixo do braço, a gente tem que se atualizar, e o mundo é todo tecnologia, depois aqui, quando a gente sair desse bate-papo, vocês podem também depois entrar em contato com o Alan, em contato, né, com o Alan, com a empresa dele, ver o que ele pode oferecer de serviço para vocês que estão assistindo, eu acho importantíssimo hoje em dia o artista estar atualizado em como ele deve aparecer, porque o interessante é assim, por exemplo, eu já entrei no Google e coloquei algumas, você coloca algumas palavras-chave, o que que anda acontecendo ultimamente no Google, você coloca as palavras-chave e aparece os mais famosos, principalmente na primeira e na segunda página, né, os menos famosos já vão indo para as outras, terceira, quarta, quinta página, o que que você aconselha o artista a fazer para que ele possa, para que o site dele possa ir subindo, né, como é que é esse trabalho? Olha, são várias e várias técnicas dentro de um site, mas eu te passo uma das principais conteúdo dentro do site, conteúdo. Então, é, você, por exemplo, vamos falar assim, é, marcenaria, tem uma empresa de marcenaria, aí, antigamente, antigamente, muito antigamente, você queria montar um site, né, você é dona de uma empresa de marcenaria, aí, você vai lá, eu tenho produto tal, 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 vendo isso, isso, eu trabalho assim, 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 faço serviço assim, 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 ponto, acabou o seu site. Hoje, não mais, hoje, não mais. Você, no caso da marcenaria, é, minha empresa é tal, daí você tem aqueles botões, né, bem de praxe lá, empresa, galeria, formulário, contato, tal, e, você pode ter, dicas para os seus móveis, tá, então, como conservar os seus móveis, mas daí você pensa, pô, mas, eu quero vender meu móvel, eu não quero ensinar como ele, é, conservar, ou, como fazer limpeza no móvel, que, que produtos, usa, não, não é por aí, aí, agora eu volto para o Google, o Google gosta disso, o Google gosta, tá, e se o Google gostar, porque existe um robô, chama Crawler, quando ele passa, pelo seu site, ele faz uma leitura geral, e nessa leitura, ele vê tudo que tem lá dentro, então, se ele ver que tem conteúdo legal, tem conteúdo bacana, o seu site, fica melhor posicionado, então, é, vídeos, ensinando, eu ontem, eu fui visitar um cliente, ele quer, fazer site, ele tem uma loja de tintas, eu falei para ele, vamos criar um canal no YouTube, pega uma camerazinha, põe em cima da mesa, põe um avental aqui, um fundo aqui, de tinta, e você vai ensinar como usar o pincel, não sei o que, não sei o que, grava um videozinho, cinco, dez minutinhos, pronto, subimos para o seu canal, do YouTube, e esse vídeo, além de estar sendo divulgado, de estar, sendo explorado lá no YouTube, também colocamos ele dentro do seu site, então, a pessoa assiste pelo site, assiste pelo YouTube, e você ganha pontos com o Google, ótimo, é aquela coisa, são ferramentas, são meios que, a gente hoje, tem que estar se adequando, porque, aí, às vezes você está falando com a pessoa, mas eu não gosto de gravar vídeo, ficar na frente do vídeo, eu não gosto, eu não gosto de falar, eu não gosto, então, contrata alguém, então, para fazer, para vestir o seu uniforme, dá um treinamento para a pessoa, fala lá um textinho, que ela vai, como que ela vai usar ali, a ferramenta, e pronto, né, se a gente não faz, não gosta de fazer, chama alguém para fazer, sei lá, mas é isso, né, da empresa, e também existe o moço lá, que faz a propaganda, né, sim, e geralmente eles são preparados, para fazer um comercial, você pode contratar uma pessoa, para ficar fazendo os comerciais, os vídeos, né, agora, no caso do nosso artístico, cantora, banda, músico, maestro, enfim, que quiser fazer o material, hoje em dia, além do áudio, o mundo está muito vídeo, muito visual, né, o vídeo está sendo muito, muito lançamento de clipe, muito clipe, né, é que é prático, né, é prático, você, é, antigamente, você queria fazer uma, um, 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 qualquer coisa, um trabalhinho manual em casa, você tinha que ler, hoje em dia, você tem um vídeo, a pessoa na sua frente, mostrando, fazendo, ó, pega aqui, pega a cola aqui, passa aqui desse jeito, né, e assim por diante, você tem vídeos ensinando culinária, fazer pratos e não sei o que, tudo ali no vídeo, então, já, ficou prático, ficou hoje, até eu cozinho, então, ficou prático, você aprende tudo, né, agora, o cantor, por exemplo, o cantor João, o cantor João, da Silva lá, ele está, está com trabalho novo, vai fazer o lançamento de uma música, é, não adianta só jogar lá no Spotify, acabou, tem todo um trabalho que ele pode fazer, não é, como que ele pode começar, o que você sugere, ele faz o clipe, começa pelo site, começa por onde? Ó, no caso, bom, você está falando que ele está lançando, por exemplo, ele gravou a música no estúdio, a música está falando, tá, mas você está falando de um cantor que já é conhecido, um meio que já tem ferramentas, porque veja bem, seja cantor, ou músico, ou dançarino, muito, muito interessante, ter a página dele, ter o site dele, tá, por quê? É, assim, fora tudo que eu já expliquei aqui, questão de facilidade para encontrar tudo, é, você tendo um site, você vai montar ele com a cara que você quiser, não é igual um Facebook, que é sempre azul, sempre aquela tela lá, padrão para todo mundo, né, um site não, você vai colocar os botões, do jeito que você quiser, no lugar que você quiser ali, enfim, você vai ter uma personalização do jeito que você quiser fazer, isso é um ponto, então, seja qual for o tipo de artista, eu indico sim, ter um site, tá, agora, é um cantor, tem lá o seu site, e aí, ele está lançando uma música, o que pode ser feito para ele, é uma landing page, por exemplo, assim, ele, se ele não tiver nada, crie um hot site para ele, só com aquela música, que é um, eu fazia hot site antigamente, para lançamento de condomínio, lançamento de, sabe, está lançando um produto, mete um hot site, que vai ficar no ar por pouco tempo, vai apresentar, vai apresentar o produto, vai ser, é uma página só simples, né, pronto, o, a landing page, ela tem, basicamente, a mesma função, assim, ela é simples, é uma página só, mas é, estimulando aquele, mostrando aquele produto só, então, no caso, da pessoa estar com uma música, lançando uma música, pode ser, é, apresentado para a pessoa, só, fazer uma landing page, que é, é interessante, no caso, ela está querendo, divulgar uma música, então, vai assim, tá, ou, ou, ela, ou, outra forma, ela ter, um trechinho da música, não sei, dá para fazer assim, só para, colocar no site, e, cria uma, um link patrocinado, hoje chama de Google Ads, no Google, e coloca o nome da música lá, para as pessoas, pode ser também, eu nunca fiz, né, para músico assim, eu nunca fiz divulgação, mas, é, são, são meios mais fáceis, assim, você tem um produto, são, o caminho é mais fácil, mais prático, e, o bacana também é clipe, não é? Ah, com certeza, mas é onde você cai para o lado, visual mesmo, né, com certeza, pode impulsionar o YouTube também, pode fazer, sabe, e aquela coisa, você, aí, onde entra, de novo, a importância do site, porque, você, você fez um clipe, top, você convidou, uma pessoa, um artista, uma pessoa conhecida, um ator, sei lá, você, montou aquele clipe 10, tá, a pessoa vai assistir você no YouTube, você está impulsionando, está botando crédito, ali no YouTube, para aparecer, beleza, a pessoa vai ver o clipe, daquela música, top, só que ela vai olhar, de repente, ela pode querer saber mais de você, e aí, para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Onde que ela vai ter informação, saber sua história, onde que você, da onde que você é, o que você já fez, seus outros trabalhos, cadê? Então, tem que ter um linkzinho, mandando a pessoa para o site, que daí ela vai ler tudo, o que ela quer, aí ela vai ficar mais confiante, mais segura, de contratar aquele serviço, né, quando ela tem mais, porque você pode jogar lá na edição do YouTube, um caminho para que a pessoa entre no seu site e coloque. fácil, 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 então, é isso, aí a pessoa, como eu falo, às vezes você está com um produto legal, mas hoje em dia, você tem esse produto, só que o outro aqui, o seu vizinho, tem também, e aí eu fico olhando assim, para os dois, com qual que eu vou fechar, mas se eu entro no seu site, eu posso me sentir mais seguro, mais confiante, não, peraí, a Viviane, ela tem um trabalho legal, não é só esse clipe que eu assisti, ela tem outros aqui que eu estou vendo, ela tem um... uma pessoa tem um trabalho bem bacana, mas o site não é bom. Então, é, e aí, e aí, a pessoa só vai conhecer, depois que assistir, nossa, eu vi o site, feito, né, meia boca, eu nem contratei, agora que eu vi a pessoa aqui se apresentando, nossa, maior show, ah, e aí, se ela não tivesse ido lá na casa do amigo, ver o show, não ia saber, porque pela apresentação do site, ela não ia contratar, enfim, é, 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 é até chato, às vezes a gente pensa assim, né, porque, é, você ter um produto bom, você ter, saber fazer uma apresentação legal, mas, aquele meio de divulgação que você está usando, aquela página, ali, pobre, pobre, está queimando o seu filme, né, como falam, então, o caminho invertido, né, é, exatamente, e outra coisa, viu, Viviane, a, a parte da divulgação, ela é muito, assim, é, você tem, hoje, vários meios de divulgar, você tem um jornalzinho, um, um site tal que divulga, um anúncio, não sei aonde, é, tem vários canais aí, que você pode usar para estar divulgando, vários meios, né, e aí você fica naquela, qual é o melhor, né, onde que eu devo botar dinheiro, botar crédito, eu vou investir onde, eu vou fazer um panfleto, vou mandar pelo correio, eu vou, e aí, qual é o melhor, você, seja qual for o que você quer testar, por exemplo, você pode usar o site como um termômetro, para medir, da onde que está vindo, da onde que você, tem as estatísticas do internet, né, se vai ver o melhor, a idade, eu acho bacana, exatamente, não, é top, é top, na hora que você vai fazer, olha, eu não sou nem funcionário do Google, mas eu vou fazer propaganda do Google, na hora que você vai fazer um link patrocinado no Google, você pode, é, estipular lá, a faixa etária, os dias que você quer aparecer, o horário que você, a cidade que você quer aparecer, tipo, não, eu não, não me interessa aparecer, lá, sabe, no Rio Grande do Sul, porque eu não vou fazer show lá, então, você não põe Rio Grande do Sul, você pode especificar, para onde você quer a propaganda, para onde ela vai, por quê? Aonde você vai estar aparecendo, é onde você vai estar gastando, então, não é interessante, você aparecer em lugar, que você não vai, que você não quer, em corte, não vai, eu sempre digo para os artistas, que é preciso ter uma rede social ativa, Vitória Cury falando, com certeza, com certeza, e não só as redes sociais, o site, é muito importante o artista ter o seu site, ele vai entrar no seu site, vai ver toda a sua vida lá, como que você começou, ah, o fulano começou em 1900 de bolinha, cantava, começou cantando na igreja, depois cantou não sei com quem, cantou com... Às vezes, no site, você acaba conhecendo, melhora a vida da pessoa, porque você lê a história, quando você fala no site, e no site, é que você pode clicar, e entrar no Facebook, aí você clica aqui, entra no Instagram, clica aqui, entra no YouTube, clica aqui, entra no TikTok, é legal centralizar o site do artista, e nem todo mundo faz isso. Mas é legal, mas é legal você ver, tipo, o histórico do artista, quando que ele começou, de repente usa foto junto, né, explicando, mostrando lá, ele criando sim, se apresentando, não sei onde, aí depois ele fez um primeiro show, não sei onde, sabe, tem um, assim, um, como é que chama isso, meu Deus, fugiu aqui, uma página com um histórico, assim, fugiu aqui, mas é isso, ter lá, a pessoa vai descendo a página, e a história vai avançando, até os dias atuais, então, é bem legal. Eu vi no site de um artista famoso, que eu achei bacana, no site dele, ele colocou uma linha do tempo, e na linha do tempo, você ia clicando, no ano tal, ele participou do festival, não sei do que, aí você clicava na linha do tempo, e sabia a história pela linha do tempo, muito bonito isso. Muito, muito legal, muito legal, você olha, pô, mas, nossa, nesse ano aqui, eu era criancinha, e ele já estava se apresentando, em tal, não sei o que, legal, com certeza, com certeza, é, isso, e isso tudo, essa, essa apresentação, sua, você não vai conseguir fazer, numa rede social, você não vai ter, não tem essa coisa toda, assim, tão detalhada, e, onde você pode, colocar beleza mesmo, né, bem personalizado, então, com certeza, é assim mesmo, você consegue assim tudo. é o seu currículo, é como, é como quem vai trabalhar em uma empresa, se não tem um currículo, não tem nada, o site para um artista, é o seu currículo, é a sua vida, é a sua vida resumida. Exatamente, e o que eu, o que eu digo das redes sociais, é muito importante, porque é dinâmico, e é o seu dia a dia, é o seu dia a dia, é onde a pessoa vai entrar, vai mandar uma pergunta, você já vai responder, o mais rápido possível, pá, e é ali, e sem dizer que o site, você tem um link também, direto para o WhatsApp, né, se caso a pessoa quiser, nossa, é formidável, é formidável, sem dúvida. E também, você pode colocar mural, né, é bonita, aquela parte, parte de mural, que as pessoas podem colocar os seus recados lá, sim, sim, pode, dá o feedback do seu trabalho, olha, eu contratei o fulano, eu contratei o fulano, e adorei o trabalho dele, ele vai pôr o feedback, lá no mural. Ô Viviane, já que você tocou nesse assunto, eu vou também, é, realçar a importância, das avaliações no Google, muito, tem gente que não liga, que não dá bola, é muito importante, se você tem a intenção, se você tem a intenção, que o seu site suba, o seu nome suba, os resultados do Google, dê muita atenção, as avaliações, que são feitas pelo, pelo Google, minha empresa. Então, a pessoa entra lá, dá cinco estrelas, para você, e faz algum comentário, eu tenho cliente, que às vezes liga para mim, bravo aqui, os clientes que ficam, não, ele está falando isso, isso, isso de mim, e não é, porque eu atendi ele, só que ele, aí o meu cliente, ele quer se explicar para mim, eu falo, não, não, não é comigo, peraí, peraí, eu explico da seguinte maneira, esse ataque, essa reclamação, que o seu cliente, está fazendo de você, no Google, todo mundo vai ler, e não tem como tirar, só a própria pessoa, que colocou, é que pode tirar, minha sugestão, para o meu cliente, entre, responda, seja fino, responda de maneira, dê educada, mostre para as pessoas, que estão lendo, que você está querendo, resolver aquele problema, que você não deixou, o cliente reclamar, em vão, que você está tentando, atender da melhor maneira, tá, isso, é muito importante, para as pessoas, que estão lendo, que elas vão ler, aquela reclamação, e logo em seguida, ali junto, já vão ler, que você está querendo, responder, você está querendo, atender bem, você está querendo, resolver, porque problema, né Viviane, acontece em todo lugar, pessoa vai lá, no reclama aqui, vai reclamar de você, tem que dar resposta, problema acontece em qualquer segmento, qualquer lugar, tem um problema, acontece um inesperado, um acidente, agora, o que é pior, o Vicotari Acuri está nos assistindo, nós fizemos o especial do Bolinha, nesse domingo, com os artistas da época, do saudoso apresentador de Bolinha, e eu tive um comentário aí, uma pessoa escreveu assim, ninguém filmou o público, aí o que eu fiz, primeira coisa, eu fui lá embaixo, e respondi para a pessoa, sim, nós filmamos o público, se você quiser, nós te enviamos o vídeo, ou a foto do público, porque eu tinha esse material, aí a pessoa fez uma reclamação, falando que a gente não tinha mostrado público, nem tirado foto, na verdade, a gente tem, aí eu respondi para a pessoa, se você quiser, eu posso te enviar, aí tudo bem, aí tudo bem, excelente, excelente que você fez, tem que responder a reclamação da pessoa, tem que responder, você não está só, exatamente, exatamente, então, você está mostrando para essa pessoa, e para as outras que estão lendo, porque é uma coisa que é aberto isso daí, ele é um canal aberto, para qualquer um, eles vão ver, que você está, está sendo atenciosa, com o seu público, você está dando um feedback ali, então, muito importante, muito, muito, e tudo isso, viu, o Google sabe, o Google ele sabe, até o tempo que você leva, para responder, para dar um retorno, para alguém que faz uma pergunta, para você, a pessoa entra, faz uma avaliação, é, o Google sabe a hora que foi feita essa avaliação, e ele calcula a sua empresa, se é boa, não é, e tal, pelo tempo do retorno seu, ele mede isso também, então, é, a gente tem que ficar atento, a certos detalhes, assim, eu passo, né, com os meus clientes, eu tento, orientar, melhor possível, porque, claro, cliente satisfeito, o cliente fica com a gente, mais tempo. Então, é, para as pessoas, que querem melhorar, ou que já tem, redes sociais, e já tem site, mas querem melhorar, o seu trabalho, mas, já tem, tudo construído, mas querem melhorar, ah, mas eu já tenho site, eu já tenho redes sociais, mas, essas pessoas podem entrar em contato com você, com a sua empresa, e ver o que que ela pode melhorar, em cima do que ela já tem? Com certeza, com certeza, cada um vai ter uma história, cada um vai ter um, um objetivo, é, enfim, com certeza, pode estar entrando em contato, sim, eu vou ver o que que a pessoa tem, o que que ela está querendo, qual é o público dela, enfim, com certeza, com certeza, a gente podendo ajudar, esclarecer, e com a sua empresa, e com você, como as pessoas podem fazer, esse contato? Ah, tá, pode usar o e-mail, é contato, arroba, site no ar, ponto com, bem fácil, é prático, vou até escrever aqui, é contato, pode, arroba, contato, arroba, site no ar, ponto com, só ponto com, só ponto com, ok, então, contato, arroba, site no ar, ponto com, para quem quiser informações, sobre o trabalho, do Alan, Tonio Alucarvalho, que mexe com o site, e, agrega todas as nossas redes sociais, lá para o site, pessoal, quem quiser, fazer contato com ele, quem está assistindo, quer fazer, fiquem à vontade, para fazer contato com o Alan, que ele vai tirar todas as suas dúvidas, e você pode apresentar o que você já tem, e o Alan vai fazer uma análise, toda a sua vida, e ver o que dá para melhorar, não é assim? Vou dar, vou dar a minha sugestão, enfim, com certeza, com certeza, com certeza, pode, Ela disse, costuma dizer que o Google é meu melhor amigo, sabe tudo. Não, mas é isso mesmo, é por aí, é por aí, é onde todo mundo vai, não tem muito o que fugir, não. Vivian, se quiser deixar até meu contato de WhatsApp, pode deixar aí. Pode deixar. Posso anotar? Pode, pode. Qual o número? 9? É, 998. 98. 998. 3, 7? 3, 7? 42? 42? 8, 5? 8, 5. Vê se está correto. 11, 998. 3, 7, 4, 2, 8, 5? Perfeito, perfeito. Ok, então, está aqui o e-mail dele, está aqui o WhatsApp dele, para quem quiser informações, é só falar com o Al. Eu gostaria de te agradecer, já terminou, deu uma hora, passou correndo, te agradecer aqui pelo nosso conversando com a presidência, mais essa semana, pelo Instagram aqui da cooperativa, e semana que vem, mesmo horário, estaremos aqui de volta com mais um convidado. muito obrigada e suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Viviane, estou à disposição, o que eu puder ajudar, o que eu puder estar contribuindo aí com o pessoal, que, infelizmente, tem muita gente com talento, mas não está aparecendo ainda, então, precisa aquele empurrãozinho. Porque não achou o caminho, né? Tá bom. É, é, mas não é, não é a obrigação dele, ele ainda está lá, preocupado em ensaiar, quer dizer, não vai pensar, certas coisas assim, com certeza, estou à disposição, sim, eu que agradeço. Tá bom, muito obrigada, Alan, tchau, tchau. Obrigado eu, tchau, 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 até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,